Agora nós vamos entregar as cestas básicas que foram realizadas na campanha de Natal promovida pelo Grupo Imigrantes aqui em Teoflotone. Pastor Matheus, da creche Estrela da Esperança, está aqui para receber essa cesta, a importância dessas cestas, pastor. Olha, Leandro, quero primeiramente agradecer ao Grupo Imigrantes pela iniciativa e dizer que é de suma importância, uma vez que nós estamos iniciando o novo ano e sempre que é essa virada de ano, as dificuldades com os recursos demoram a chegar, então isso vai chegar em um momento apropriado para que a gente possa atender as nossas crianças ali, que são muitas crianças carentes, a maioria delas, as refeições que tem durante o dia são aquelas que nós oferecemos ali na creche, então chega em um tempo bem oportuno para nós. Já começamos agora em fevereiro a todo vapor, então essa atitude da imigrantes aí, dos seus parceiros, quero mais uma vez agradecer porque veio num momento ideal para nós. São quantas crianças atendidas, pastor Matheus? Aproximadamente 120 crianças atendidas ali. Esses atendimentos são feitos de que horas a que horas? Das 7 da manhã às 17 da tarde. São quantas refeições diárias? São 5 refeições. A criança chega, toma o seu café, toma o lanche, aí daqui a pouco já tem o almoço, tem o lanche após o almoço, e aí antes de sair toma o seu banho e tem o lanchezinho também para eles. Quem quiser ajudar ainda mais, onde fica a creche? A creche Estrela da Esperança fica aqui na rua Freire Serafim, bem de frente ao cemitério municipal. Tá certo, obrigado pastor Matheus, tá aí gente, você pode ajudar? Se você quiser ajudar aí durante o ano, com um pouco que você tem, é importante porque existem famílias que os pais trabalham e acabam ficando da obrigação da creche aí de olhar e levar alimento para essas crianças. Repórter Leandro Brito.